Tá pensando em começar a projetar em steel frame, mas não sabe quais programas vai usar? Vem comigo então, que eu vou te mostrar aqui como é que eu, Helena, conhecida também como Dama do Gesso, com mais de 12 anos de experiência no mercado da construção, fiz pra me virar no começo. Sou arquiteto, tá? Não sou engenheira, mas fui fazer o mestrado em engenharia, não cheguei a terminar não, mas foi suficiente pra aprender bastante, foi sofrido os dois anos lá dentro pro mestrado. No começo, né, quando eu comecei a trabalhar com steel frame, eu tinha que fazer meus próprios projetos. Hoje em dia eu não tô fazendo mais não, porque eu arrumei alguém que faz melhor ainda que eu. Como é que eu fazia, como é que eu te dou a dica pra você começar a projetar, e como é que hoje em dia a gente faz depois de algum tempo que a gente evoluiu. Tá certo? Primeiro, se você tá começando a projetar, procure um software que faça as coisas de maneira automatizada pra você. Quando eu comecei, eu tinha disponível o software da FrameCard. A FrameCard é uma empresa que tem máquina e que tem softwares, tem os dois. Então eu comecei utilizando o software da FrameCard, por quê? Eles têm, né, um programa que conecta direto com a máquina, que é o Detailer. É um programa de detalhamento estrutural, que você desenha a estrutura e a máquina fabrica aquela estrutura. E eles tinham, e tem até hoje, um programa de dimensionamento. De dimensionamento da estrutura, lançamento da estrutura, que faz de maneira muito automatizada. Além do FrameCard, hoje em dia a gente tem alguns outros. O Structural Soft, que é um plugin do Revit. Esses softwares são muito bons pra você que tá começando, porque eles fazem tudo de maneira muito automatizada. Depois você tem que dar uma revisada no que o programa faz automaticamente. Lembra de uma coisa, você precisa sempre verificar o quê? A compressão do perfil, as vergas, o comprimento de flambagem, as cargas de vento, que a grande maioria desses programas não analisam. Então precisa fazer diversas análises, fora a que o programa já te entrega. Poxa, Helena, olha, eu já uso esses programas à beça, porra, já mando bem. Acho que eu não preciso desse negócio que fica fazendo coisas automatizadas. Às vezes até me atrasa ficar mudando, porque eu gosto de fazer algo mais customizado. A gente faz os nossos projetos diretamente no programa, conversa com a máquina, programa de detalhamento estrutural. E eu vou te dizer, se você quer trabalhar com projeto, esse programa não vale a pena você investir, tá certo? De detalhamento e fabricação. Porque normalmente cada máquina tem um programa e que conversa diretamente com ele. Vale a pena você investir o quê? No dimensionamento. No desdimensionamento vale a pena, fechou? Hoje em dia, como é que a gente faz, né? A gente não usa mais muito esse dimensionamento, por quê? A gente faz toda a análise das peças mais complexas da estrutura no SAP 2000, que é um programa de modelagem estrutural. E a gente também trabalha com diversas planilhas automatizadas que ajudam. Eu brinco que planilha é vida. Planilha bem feita salva vidas e corações e almas e pessoas. Hoje a gente tá trabalhando com o SAP, com planilhas de Excel, com o AutoCAD e com o projeto de fabricação. Você pode dar espaço. Se quiser, você pode também já começar. Lembra que eu falei do Estrutural Soft, que conversa diretamente com o Reft? Pode começar lá dentro do Reft também, sem nenhum tipo de problema. É bom que você vai bombar. Eu tenho um problema que quase ninguém usa, né? Depois você fica sozinho projetando. Mas, coisas do Brasil. Então, tô te dando essas opções. Pode ter certeza que você vai bombar. E vou te dar mais uma dica. Se você quer receber vídeos, se você quer receber notícias, se você quer receber informações em primeira mão, e se comunicar diretamente comigo e com a minha equipe, entra pra minha lista VIP agora do WhatsApp. No link aqui embaixo que eu tô deixando pra você, no descritivo do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele dedinho bonito pra mim, e aquele comentário ali embaixo. Pô, Helena, já testei esse programa, não testei esse programa, tô procurando. Encontra esse outro programa. Lembrando, o mundo é muito grande e a gente tem Steel Frame no mundo todo. E a gente tem várias pessoas também projetando Steel Frame. Pra você se tornar uma dessa, não é muito difícil. Tô vendo muita gente entrar no mercado e tendo muito sucesso. Grandes beijos. Tchau, tchau. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.